Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Riro de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 18 de dezembro de 2012, com os fechamentos do dia 17. Podemos ver aqui que o índice Bovespa está zerado, menos 0,1% de oscilação negativa. Quando um índice zera, a gente tem duas possibilidades. Primeiro, todo mundo zerou os papéis que o compõem, muitos papéis indefinidos também, assim como o índice. Segundo a possibilidade, tem uns papéis subindo e outros papéis caindo. Então, enquanto alguns sobem, outros caem, no final o índice acaba ficando zerado. Foi mais ou menos o que aconteceu hoje. Então, a gente tem lá Vale subindo, Petrobras e OGX caindo e o índice no meio do caminho. Esse meio do caminho, no entanto, está ainda acima da resistência de 59.250 pontos e a gente pode ver o Dow Jones no final do dia, quando o Ibovespa já tinha fechado, subindo bastante. Então, a gente teve aí um reforço na tendência de alta aqui para o Ibovespa, causado pela alta do Dow Jones agora no fim do dia, no fim do dia 17. O que a gente tem que esperar para amanhã é que ele continue no otimismo acima da resistência. Tem uma área grandona aqui, entre os 60.800 pontos e os 59.250, em que o índice pode se movimentar livremente. Não tem resistência, não tem nada aqui nesse espacinho. E o índice parece bem tímido. Os últimos 5 dias ele ficou aí, ele está limitado entre uma máxima de 59.900 e uma mínima muito próxima do suporte, 59.250. Então, ele está andando em menos de 1.000 pontos nos últimos 5 dias. A hora que ele der uma rompida aí para cima, ele deve vir testar 60.800. E se ele romper para baixo, a coisa fica mais difícil, porque se ele perder essa linha de tendência aqui do Fibonacci Fan, a próxima parada já é bem mais embaixo. Mas a expectativa é que a gente está em um viés de alta, ou seja, vamos esperar que ele rompa aqui os 60.000 pontos para cima e vá testar lá a casa dos 60.850 pontos, que é a nossa próxima resistência. A OGX veio testar aqui o 4.28, que é o nosso suporte, voltou para a parte de baixo aqui do triângulo, não conseguiu mesmo romper a linha de tendência do Fibonacci Fan, ela ficou encostada na linha aí uma semana inteirinha e se descolou de novo da linha. O 4.11 segue sendo um próximo suporte forte, depois de rompido o 4.28. Então, é um papel que está sem força para subir, nitidamente sem força para subir, tem uma muralha de resistências aqui para cima e parece que ela se encontrou aqui na região dos 4 reais. Vamos ter que esperar ela bater no 4.11 para ver se ela ganha alguma força, algum sinal novo. Mas, por enquanto, o único viés que a gente tem é de tocar mesmo no 4.11 e para isso ainda precisa romper o 4.28, chegar é uma coisa, passar é outra. A Vale que continua no momento virtuoso, ela passou agora o 39.87, que era a sua resistência, e foi testar já o 40.47, então a máxima do dia foi 40.55. Certo? E fechou aqui no 40.31. A gente tem ainda para ela uma outra projeção de triângulo na casa dos 41.45, ou seja, ela está se movimentando dentro de uma área que permite a subida direta até 41.45. Acima disso, a gente já tem aqui o 4.272, que seria a projeção final do Fibonacci. Lembra que esse patamar que ela alcançou hoje, 40.47, é o patamar mais provável de ser alcançado em uma tendência de alta, por esse Fibonacci aqui. Mas, existem várias interpretações para as mesmas coisas. Entre 40.47 e 42.72, o ímpeto de alta vai ser bem menor. Então, ela não deve fazer umas arrancadas que nem ela fez aqui. A vida dela, a partir de agora, deve ficar mais difícil. Mesmo assim, é uma projeção que pode ser alcançada, porque a gente tem mais de um ponto aqui nesse Fibonacci. A gente tem outros pontos aqui, o que caracteriza esse Fibonacci aqui também como uma figura retângulo. E figuras retângulos, além do 61.8%, que é o percentual de projeção de preço do Fibonacci, figuras retângulo tem projeção de 100%. Então, o 42.72 passa a ser uma projeção de retângulo. E o 41.45 no meio do caminho aqui, também, sendo uma projeção de triângulo que está válido aqui, já que atingiu um, pode atingir o outro, também está aqui no meio. Então, está um aumento virtuoso aqui para vale. De qualquer forma, tudo que sobe muito rápido, acaba fazendo uma correção. Vide a minha própria teoria do triworking, que é trabalhar dentro desses triângulos aqui, e corrigindo até as linhas de suporte. Então, o pessoal que ainda não comprou a Vale, ficar esperto, porque um movimento de correção pode acontecer a qualquer momento. Tendo em vista um outro movimento que aconteceu aqui da própria Petrobras, chamado Mulher Grávida ou Harami, certo? Que indica a perda de força. Já tinha acontecido nesse candle aqui atrás. Tivemos um candle de baixa depois disso. Voltou a subir, voltou a fazer um movimento Harami de perda de força. Lembra que a Petrobras está na base de cima do canal Donkel. Uma vez que ela perder aqui essa linha média do canal Donkel, a gente vai ter um sinal de venda curto até a base do canal, que seria essa daqui. Hoje a linha média está em torno de 19,30. Está um pouquinho acima agora do 19,21, que é o suporte forte dela. Antes da linha média, tem o 19,70, que era a base do triângulo, que também funciona como um suporte. Então a Petrobras não conseguiu passar o 20,31. Continua naquela área de indefinição gigantesca, que tem aí uns 10% de preço para ela se movimentar. Então dá para a gente brincar dentro dessa área bastante. Mesmo assim, não é uma tendência forte, mas tem várias tendências fraquinhas aí dentro. E para terminar, vamos falar do Dow Jones, que quicou aqui na linha de tendência do Fibonacci Fan e disparou para cima. Para cima ele volta aos 13.274 pontos, que é a resistência dele. Ele faz máximas, mas não consegue fechar acima. Um fechamento acima deve parar direto aqui na linha de tendência. Então uma coisa bem mais alta, na casa dos 13.340 pontos. Então 100 pontos para cima dele, não direita aqui. 100 pontos para o Dow Jones é bastante coisa. Se ele segurar aqui nessa área do 274, a gente pode ver uma correçãozinha ainda plausível, porque tem uma área sem nenhuma resistência, nem suporte, aqui do Dow Jones, entre o 274 e 184. Tem 100 pontos de livre movimentação para ele, que pode ser que ele use nessa terça-feira para ganhar o respiro, para dar o teste lá na linha de tendência mais alta. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo Rio de Mercado em 5 minutos. Agradeço muito pela presença de todos.